Diretamente, restante Lovefuck Conheci uma mina que roubou meu coração E há mó tempão a gente ficou junto Pena que a gente não durou Eu sou o culpado e aço Eu acho que eu nasci pra viver desse jeito Solto pelo mundo, que não é cabelo vou E me desculpa, baby, não é desrespeito Mas eu tô solteiro, tô de volta pras caixão Vem me verão, solteiro no mundão Praia, tá solzão, ativo o foguetão Joga a lancha no mar, enche de puta gostosa Só pra eu voar, deixa a inveja falar Minha ex tá ligando, não vou atender e não vou retornar Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Novamente, de peão com as puta dessa vez lá na regente Com a siliconada de porcelana nos dentes Que curte os maloca que chega com os pé na porta Derrubando a loja toda e levando atendente Falando atendente, essa me pediu meu zap Falou pra me ligar mais tarde que a ideia é quente Que tem umas amiga pra fuder com a gente Só tô no aguarde, tô pronto no pé E a hora que ela der o salve o bonde paz quente Só vai me ter por hoje, se é que cê me entende Se a linguagem é ser safada, ela é a mais fluente Na madruga ela sentava de costa de frente Imagina meu bom novamente a função Os maloqueiro bom na bala da missão E queiro cola não, endereceado em mão É nóis ou vacilão Que ela me impede em sequência de tapa na bunda Safada quando tá maluca comigo Falou que é uma gringo, cara de bandido Cheio das tatuagens, queimando o verdinho Que ela me impede em sequência de tapa na bunda Quando tá safada, maluca comigo Falou que é uma gringo, cara de bandido Cheio das tatuagens, queimando o verdinho Voltei pra esportar em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Voltei pra esportar em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Cê gosta que eu pego firme? Quer tomar tapa na bunda? Se pressiona no requinte por isso que ela perturba Sei que amor é ilusão, por isso nesse verão Quero várias que não presta, que só tá pelo carvão Bem amor, cê sabe que nós tem o nome Liga mais pra lata velha, que é só dar pra muscilão Liga não vou atender, retorna um injurêre Com duas do caster club, bebê melhor do que você Cê gosta, do jeito maloqueiro Sei que cê se molha, bonitão na flor da idade de nave não Pra as bebê um piripato, pros lo que é nocaute Nós vivem bem na tranquilidade Chutei o bode, eu não quero saber de nada Eu não vou, mas nunca sei que eu sou sócio da Kiara Se liga, vai ter perdido com a amiga na madrugada Tá no rolê com o amigo que é rico, mas nem trabalha Olha pra cara do gordinho aqui, diz que me ama, mas ama a carteira Mas tá comendo todo mundo, porque a fama é passageira Tudo vai, tudo vem, tudo passa, quando passa ela nem quer saber Mas antes de eu cair, prometo, vou comer você Mais de seis, puta que a bunda na ótica excede Mais de seis, fuga constrou na civil cornet Mais de seis milha, patrimônio dos moleque Novo rico, bagunça no lado leste Sem amor, sem valor, sem humor, tô na solidão Sem humor, sem favor, machucar no meu coração Com paixão, só se for na dose de Jack Na fumaça do beck E o ronco dos trovão Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Tentei ser o homem da sua vida e furpiar Guerra de ego, só atrás de Rio Peito do Menor Novamente na puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura, liberdade cantor Não sou mais de uma só Uma dose de ilusão no amor Doce ficção E pra quem desvalorizou nós Play, verão Quase milha, joguei na avenida Olhe a terapia, no giro da quadrilha Desbaratinado, de olho e puxado Cagata do lado, fumando um baseado Então diz aí Qual delas não quer gozar forte pra MC Ela sabe onde é o perigo e que quer morar aqui Valeu, falou, bye bye Eu não te quero mais Ligue e chora a temporada Pra ter o garbinho do pai Voltei pra disputar em pleno dezembro Minha ex não me atura, o couro tá comendo Voltei pra disputar em pleno dezembro Minha ex não me atura, o couro tá comendo Minha ex não me atura, o couro tá comendo